Aê DJMZL, hashtag varanelas cachorro, cada dia tá lançando um beat novo hein Eu tenho folha dezoito anos, e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo, dá pra noite, dá pra dar pra dar Abaixando os beats que tá caralho, arrasta pra cima Porque pro lado é só calcinha TATUCA DONNA CHACA 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 TATUCA DONNA CHACA